Eu quero dançar Esse é o jeito de dançar Me deixa tonto, só me olhar Perde o senso, o mal cresce Eu quero você só pra mim É um fóssil, vou confessar Nós não sorrisos, não olhar e te vou dançar Eu sei que vou subir falsas E sobre as nuvens direitais Imaginar coisas de amor Perde o seu jeito de dançar Não acredito, estou passando contigo Uh, uh, venha sua mente Visto, eu não acredito Uh, 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 não acredito Visto, eu não acredito Uh, uh, venha sua mente Visto, eu não acredito S.K.O.N.E. Amém. 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 Obrigado. Parabéns. E agora eles voltam à televisão do Brasil, já com um novo CD, é isso? É, estamos trabalhando arduamente, né? Dê umas uma pequena aplausa pra vir do teu programa, que é o programa do terceiro CD, e o prêmio vai estar nas lojas, e é divulgado pra todas essas pessoas que gostam da família do mundo. Vem lançar no domingo, viu? Vem lançar aqui. Aí, tá combinado. Vamos pegar um recado aqui, velho? Deixa eu ver o recado que eu tenho aqui, vamos lá. Recado, atenção. Dia 24, no Olímpico do Rio de Janeiro. Dia 25. Dia 25, o Campos do Rio de Janeiro também, no Teatro Trianon. Dia 30, vamos dar pra ser o último show da nossa temporada da Magia dos Violinos. Vai ser dia 30, no Teatro Municipal em São Paulo. Vem lá, viu? É aqui em São Paulo, Teatro Municipal, Família Lima. Superprodução. Vou desmoque. Vou desmoque. Vem capturando então. Dia 24, o Rio de Janeiro no Olímpico. 25, o Leandro Trianon em Campos, no Rio de Janeiro também. Dia 30, o Municipal com a presença do Leandro. Desmoque, Leandro. E pra quem quiser curtir a Família Lima também, sábado, a gente tá no Raul Gil. É verdade. É verdade. Raul Gil, sábado. Obrigado, Família Lima! Yeah! Tchau! 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 Tchau!